E aí, beleza? Eu sou o Velmeirão e você está no Bodygarth e hoje é dia de café colonial. Estamos aqui no Café Colonial Piguel, um lugar gigante. Minha gente, o tamanho. Esse aqui é o Salão Esmeralda, é um salão só, tá? E ali pra baixo vai ter outro salão, tem uma áreazinha ali com sofazinho pra sentar, espaço kids. A gente chegou bem cedo, é 3 horas da tarde, então não tem muita gente ainda, tá? Mas o negócio aqui, pela cara, é bom. Custa R$ 59,99 por pessoa. Tem um monte de coisa ali no buffet. Vamos lá dar uma olhada pra gente bater mais um papo. E aí Pá, 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 pá Pá, 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 pá A Lu tá babando nessas plantas, gente. Muito bonita, só que é artificial. É artificial, mas colocaram esquilinho aqui, ó. Os esquilinho trepado na árvore. A árvore não é, as flores são. Ah, tá, eu acho que é isso. Deve ser, os galhos são naturais e as flores são artificiais. Gostei dos esquilinho ali, ó. Ai, que lindo. Bem bonitinho, mas gente, o lugar é lindo, lindíssimo. Assim, a decoração dele é deslumbrante, viu? Olha, eu acho que é o café colonial mais bonito que a gente já entrou. Quer dizer, acho não, tenho certeza. Hum, olha só, pãozinho francês aqui. Eu vou pegar uma unidade. É do francêsinho aqui, porque eu vi que tem coisa ali do lado. Nem vi o que que tem. Ah, vai ter que pegar com a mão. Lavei a mão, tá? O que que tem aqui? Um molho. Nossa, panqueca. Ai, minha gente, eu tô babando. A Lu deixou a gente com fome hoje. Falando, a gente vai no café colonial, não vai ter almoço, não vai ter jantar. Tem só o café colonial. Três horas da tarde, não comi. Ai, panquequinha. Panquequinha de carne. Nossa, começamos bem aqui, hein? Essa aqui é vegetariana. Essa é de legumes, isso. Tem um espaço ali atrás que é só vegano. A gente tem opções veganas também, tá? É, sopa de legumes, canja de galinha, sopa de abóbora, um monte de coisinha aqui, ó. Queijo ralado, cheiro verde, alho. Porradinha. Aqui eles têm umas bolachinhas assim, uns potinhos. Dá pra almoçar mesmo aqui, ó. Lasanha de frios. Pegar um pedacinho. Vamos no salgado primeiro, tá, gente? Eu peguei um pãozinho ali. Eu me emocionei. Mas eu vou montar um pãozinho bonitinho, ó. Peguei uma manteiguinha, né? O que que tem mexido de ovos? Um bolinho de arroz. Olha os salgados, olha os salgados. A cara desse pastelzinho tá bom, hein? Olha só. Salgado frito. Vamos pegar um de cada? Um bolinho. Desse aqui. Desse aqui. Opa, pulou dois. Vai dois, então. Vamos pra lua. Uma coxinha. Uau, tá bonito esse prato. Aqui os salgados assados. Esfirrinhas. Também vou me mandar ver aqui. Ai, gente. Eu com fome faço isso, viu? Empadão de frango. E aí, vocês preferem o Vibes com fome ou sem fome? Minha nossa, hoje é dia, hein? Não, hoje eu tô... Ah, amor, olha só aquilo que tem ali do lado. Além disso aqui, ó. Canole. Canole. Os dois eu vou pegar depois, tá? Mas, amor. Olha os bolos. Um pão de leite. Eles tem um pão de doce de leite, gente. A vontade aqui pra pegar, acertar é louco. Marta Rocha. Bolo alma gêmea. Torta xixão. E esse... Ai, 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 amor. Vamos cortar esse bolo aí? Hum, tem o... Banoffee. Pudinzão, gente. Pudinzão. Fimdinho e uns docinhos tudo decoradinho. Fimdinho, acho que eu não vi em café colonial ainda. Ambrosia. Nossa, a gulminha, nossa. Eu vou pegar uns frios aqui agora, ó. Tá colocado meu pãozinho. Pouquinho de presunto. E um pouquinho de queijo. Yey. Ah, tem um pãozinho pronto aqui, ó. É, tem um pãozinho pronto. Ah, mas eu vou fazer o meu. Ai, amor, eu vou montar o meu pãozinho aqui mesmo, que tem patê de queijo. Vou encher de patê de queijo. Esse meu pãozinho vai ficar top, gente. Tô babando em cima do pão já. Aí nem precisava ter pegado manteiga, né? Mas já que eu peguei... Manteiga chega, derrete, ó. Aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de patê de queijo. E um pouquinho de patê de azeite. Esse aqui é de azeitona? Deixa eu ver. Tem de azeitona e patê de olégano. Acho que é olégano. Do outro lado. Viu? Tem um paladar exótico. Só um pouquinho. E aí os meus frios aqui pra dar a sustância. Aí, tá pronto o meu pãozinho. E aí chegamos. Ó, a Lu veio trazer na mesa aqui o pratinho. Aí eu não consegui mostrar o café pra vocês. Eu mostro depois lá, que eu peguei o coado. Mas, gente, tem até aquelas máquinas de cappuccino especial escambau lá, viu? A cristaleira deles lá com as xícaras e tal. Coisa mais linda. Tudo lindo aqui. Detalhe. Esse café colonial é um dos pigam que tem aqui nessa rua. Assim, em sequência, tem o café colonial. Tem uma loja de presente. Uma loja de outra coisa. Uma padaria enorme. E um restaurante. É tudo da mesma família, né? Aqui, eu olhei assim de fora, né? Uma portinha pequenininha, simpática. Nossa, o lugar deve ser meio pequeno. É gigante. Gente, o lugar é gigante. Gente, o lugar é gigante. Dá pra dar um casamento aqui dentro. Vamos lá experimentar, então. Vamos lá. Cafézinho. Muito bom. Ele é bem forte, mas é um café do bom aqui, viu? Esse é o coadinho. Depois eu vou pegar um especial lá também. E aí? Vou começar pelo meu pãozinho, hein? Ó, que nota vocês dão pro meu pão? Aí, de um a cinco. Quantos garfinhos aí vocês dão pro meu pãozinho? Ó, é? Nossa. Hum! Bom que sobra molho pro salgadinho, olha lá. Hum! Tá muito bom, gente. O pãozinho tá muito crocante. O queijo e o presunto bem escolhido. E os molhos são bem feitos, viu? O saborzinho ali do orégano e do molho de queijo combinaram. Que ó, hum, acertei, viu? Hum, deu vontade, deu vontade. Comenta aí se deu água na boca. Hum! A Lu foi lá, serviu dela. E eu roubei o vídeo aqui, ó. Só pra mostrar essas coisas. Que eu trazendo a xícara de café, enchi muito. Derrubou tudo, né? É bastidor de bons de garrafa. Eu fiz isso daí. Fiz uma bacia aqui, uma piscina aqui dentro. Aí eu peguei lencinho, limpei. Deixei aqui no cantinho pra jogar fora depois. Pra isso daqui ficar fora do quadro do vídeo. Na hora que eu fui morder o meu pão, tava cheio de molho. Olha a bagunça que eu fiz no prato. Mas depois a gente arruma. Eu vou ter que invalidar aqui o teste da coxinha, porque eu derramei molho nela. Nossa, a massa é muito macia. O recheio é gostoso. Nota 10 pra essa coxinha, viu? Deixa eu pegar esse bolinho aqui também. Será que é de queijo? Espero que seja de queijo. Normalmente tem assim, redondinho, de queijo. Hum! Queijo de presunto. Massa deles é ótima, ótima, ótima. Super leve, super macia. Hum! Que bom, vai dar pra comer um monte. Olha só. E a lasanha, como é que tá, hein? Hum! 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 Bom, 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 a massa é gostosa. O bechamel tá gostoso. Ele tá com um saborzinho assim de farinha. Só que na medida certa, que dá aquele gostinho bom da farinha. Podia ter um pouquinho mais de presunto, né? Pra fazer a proporção boa. Mas a massa e o molho tá bem gostoso. Então, a Lua adorou o quibe. Vou dar mais um pra ela, passado no molho aqui, ó. Que eu peguei dois sem querer. Deixa eu pegar o meu aqui. Hum! Acho que eles vendem esses salgados pra festa também, que tem a confeitaria ali na frente, né? Gente, é muito bom o salgado deles. Eles são bem saborosos, salgados e leves. Mas, né, que normalmente esses salgadinhos, eles são bem pesados. Uma massa meio pesada e tal. Que eu acho que é pra galera não comer muito. Aqui, né, super levinho. Dá pra comer que nem pipoca. Deixa eu pegar o pastelzinho agora. Parece o risoles, né? Mas eles falaram que é pastel frito mesmo. Hum! Hum! A massa dele é grossa. Lembra um pão bem gostosa. A massa recheio é de presunto e queijo também. Hum! 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 E aqui uma almofadinha de não sei o que. Hum! Hum! Esse aqui é de carne. Aí esse aqui, sim, tem bastante massa e menos recheio. Hum! Massa é gostosa. Olha aí o bolinho de arroz. Hum! 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 Bem bom! A massa é bem boa. Conseguiram fazer um bolinho assim, bem sequinho. O recheio não é só arroz, tem... Parece que tem cenoura ralada ali também, cheirinho e tal. Daí fica bem saboroso. Hum! A Lu pegou um caputino ali e tá falando pra eu experimentar. Que eu gosto do café coado, né? Normal. Nossa, bastante chocolate. Bem achocolatado. Ele tem bastante textura, com a sucesso. Você vê diferente, né? É bem grosso. Bem bom? Bem bom? É. Quem gosta assim mais docinho, vai amar esse daí. Eu gosto do meu pretão. Gosto do pretão. Por sinal, já tem que dar refil lá, hein? Já vou lá. E a panquequinha aqui... Você esqueceu de colocar molho, né? É, é verdade. Tinha molho branco. Aham. E molho sudo. Verdade. Molho era pra panqueca. Olha aí a noz aí. Mas, ó. O que é que eu faço aqui? É. Eu faço com o meu molho de queijo. Pronto. Tá molhado. Hum. 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 A massa tá bem fininha. Muito bem preparada. A carne é de ótima qualidade. Mas, não tem um sabor muito forte. Realmente, é pra colocar o molho. Não coloquei e faltou. É. O molhozinho lá fez falta. Por quê? Porque o burro aqui não colocou. Hum. Não. De refiro no meu café ali, eu peguei um cappuccino com chocolate. Porque a Lu tinha pegado, foi especial, né, mano? Ah, eu acho que foi. Hum. Bem achocolatado também. Esse aqui é mais doce. Eu acho que esse tá bem pra quem gosta daqueles cafés assim, sabe, docinhos. Pra mim tá muito doce. Mas, eu sei que tem gente que vai gostar. Vamos ver esses salgados assados aqui agora, as filhinhas. Hum. Hum, 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 hum. Hum. Deixa um folhado. Hum. Não sei do que que eu rechei, porque eu acho que eu comi tudo na primeira bocada e aqui ficou vazio. Tem queijo? Hum. Hum, pode ser de queijo. Quer dizer, vai ser sabor da massa mesmo. Hum. É bem seco. Aí, esfirra número um. Será que é essa aqui? Deixa eu abrir agora pra ver. Ó, de frango. Hum. Hum. É, realmente os salgados assados não são os fortes deles, viu? Os fritos estavam bem melhores. Esse aqui tem pouco recheio. A massa, ela é bem fofinha. Só que também, assim, não me emociona, não. É muita massa pra pouco recheio. E esse aqui, como é que tá? A massa deve ser a mesma, né? Hum. É pão de batata isso, será? Hum, parece. E o empadão, hein? O empadão, dá pra ver que ficou um tempinho ali no... Na disposição, né? O franguinho do lado ali tá sequinho. Que deve tá bom. Hum. Deixa eu ver essa casquinha aqui que eu gosto. Hum, 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 hum. Hum. Hum, hum. Eu gostei da massa. É bem recheado. O recheio tá gostoso. O franguinho tá delícia. Só ficou bastante tempo ali na disposição. Então, ele não tá aquele fresquinho, fresquinho, fresquinho. Mas, tá bem legal assim. Hum, hum. Ó, essa aqui é a sessão dos veganos. Tem salgado vegano ali também. Então, tem uns doces. E aqui uns salgados. Vamos pegar um, amor? Ah, vamos experimentar, né? Como que é um kiwi vegano? É só a massa do kiwi? O trigo do kiwi é vegano, né? Vou pegar esse aqui. Amor, eu sei que assim, pro... Um pão de garfo é bom ter variedade e tal, né? Eu vou fazer mais um pãozinho pra mim. Mais um pãozinho, mais um pãozinho. Você viu tanta de molho que tem aqui, amor? Maionese, mostarda, um monte de pimenta. Tá louco. Um montão de coisa mesmo. Gente, eu quando tô em hotel, esses pãozinhos aqui, mas eu faço um regaço, viu? Então, faz tempo que eu não... Um tempinho que eu não viajo assim pra hotel aqui no Brasil. Eu tava com saudade. Um pouquinho de presunto. Um pouquinho de queijo. Tá pronto o meu pãozinho. Eu vou pegar mais um cafezinho. Vou pegar um coado mesmo. Olha só, amor. Sei que gosto umas cristaleiras. Aqui é a máquina dos pomposos, né? Mas eu vou nesse aqui, ó. O coadão. O coadão da massa. Daqui tem leite também, olha. Aham. Você vai pros cafés com leite. Eu sou aqui, ó. Yeah. E também tem suco. Aí pra galerinha que gosta. Ali do lado tem leite em pó. Tem umas coisas assim pra fazer, tipo, cereal ali também. Tá bem diversificada. Então, eu ia começar os doces agora, mas eu vou... Me deu vontade de comer mais um pãozinho, gente. Vou comer mais um pãozinho. Aí depois eu vou pros doces. O quibe se desfez. Vixe. Vixe. Pera aí. Esse é o quibe vegano. Hum. Eu não sou um bom avaliador de comida vegana, porque eu não sou vegano. Então eu tenho pouco repertório. Mas parece que... O quibe vegano, ele é... Só a farinha do quibe. Eles temperaram com alguma coisinha. É, só deram uma temperadinha aqui e GG. Tá gostosinho. Eu fiz uma bagunça. Se desfez. E aí, amor. Tava boa a tua sopinha aí. A tua Lu pegou uma canja. Maravilhosa. Tá maravilhosa. Hum. Isso aqui é muito bom. Gente, a Lu tá me julgando porque eu passei manteiga e coloquei aqueles creme gordos no meu pãozinho. E, amor, encheu de gente aí, hein? Os canole foram pro saco e o pudim tava indo também, assim. Tava esvaziando tudo lá. E só mulher, gente. Eu acho que eu e meu filho que tá aqui, somos os únicos varão de cliente aqui no recinto. Por que que mulher gosta mais de café colonial do que homem, hein? A gente vem pra fofocar. Dá pra ver que tá todo mundo fofocando aqui. Ai, que delícia, hein? Então, vamos lá comer. Que o homem vem aqui pra comer, não pra fofocar. O homem não fofoca. O homem não fofoca. O homem debate a vida alheia. O homem discute a vida alheia. Que lindo. E aí, essas tortinhas aqui tão boas? Você já comeu alguma? Não. Como é que tava o canole, amor? Você que comeu? Gostoso. Tá gostoso? Era de banana, né? É de banana. Aham. Olha só, tem uma uva metálica aqui. É tortinha com creme. E uma frutinha pra dar uma quebrada. Bem gostoso o creme. Esse aqui é glitter. Espero que não seja daqueles lá que os peixinhos comam. Parece pó de ouro, né? Nem brinca, porque tem gente fazendo comida com ouro mesmo, viu? Pizza com ouro, não sei o quê. Ó, isso aqui não é ouro. É só enfeite. Mas realmente tem comida que elas colocam ouro em cima. O que é que leva alguém a comer alguma coisa com ouro? Comenta aí pra gente, porque eu não sei. Eu não sei. Tortinha com brigadeiro. Bem gostoso o brigadeirinho. Ele é bem suave, né? Bem macio. Também gostinho de chocolate banho. Gostei. A Lu achou que tava muito doce esse brigadeiro, mas eu achei que tá ok. Não, mas brigadeiro é doce mesmo. Marshmallow em cima. Limão. É merengue. Tortinha de limão com merengue. Delicinha, hein? Delicinha. Eu dei uma melecada no prato aqui com aquele doce de leite só pra experimentar. Tá cheio de doce de leite aí, né? Eu queria experimentar só o doce de leite. Que é um doce de leite bem bom, viu? Que ele não é assim, que ela explodindo de doce. Bem bom. Aqui, peguei ambrosia, gente. Faz tempo que eu não como isso daqui. Eu nem lembro direito o que que é. Eu comi alguma vez na vida isso. Canela. Um monte de gosto de canela. O que que é, amor? Ambrosia. Ambrosia é doce de leite parado. Ah. Então foi isso. Eles colocaram canela junto. Um quindim. Faz muito tempo que eu não como quindim. Não é o meu doce favorito, mas eu achei tão peculiar ter aqui. Porque faz tempo que eu não vejo quindim assim, sabe? Quem gosta de quindim? Vai ter pra gente. É a Magali. Hum. A Magali gosta do quindim. Hum. É, eu não gosto de quindim, não. O coquinho ralado tá bom. Tá bem gosto de gema de ovo esse. Caprichado. Bem doce. Peguei o último macaroni. Ai, que lindo. Ó. Só tinha mais esse lá. Eu vi que tinha uns coloridinhos, tinha uns diferentes. Só que eu não peguei antes. Agora não tem mais. Parece que aqui é suspiro. A massa do macaroni é com amêndoas. Hum. Hum. Eu não sei se é macaroni, macaroni mesmo não, tá? Que a massa, tá parecendo um bolinho. Ele lembra levemente o suspiro. Só que só lembra, não é não? Bem gostoso, gente. Bem gostoso. Hum. Tá gostinho. O último dos macarones. Deixa eu finalizar esse prato aqui, ó. Comer quindim com ambrosia. Hum. Fica, ó. E aí, gente? A Lu falou que eu peguei muito bolo. Não eu peguei muito bolo? Deixa eu experimentar aqui, que tinha um rocambole. É rocambole ou rocombole? Rocão. Rocambole. É falar rocombole, todo mundo entende também. Hum. Hum. Assim que eu gosto, ó. A massa é só pra segurar esse monte de doce de leite. E se engorda. Tá. Agora tem... Esse aqui é o bolo o quê? Dois beijos? Tropical, não é? É tropical? Acho que não. Acho que esse que tava escrito dois beijos. Que tem um creme aqui que parece de beijinho e doce de leite. Mas eu gostei aqui dessas florzinhas. Vou pegar uma florzinha aqui também. Aqui. Isso é um bolo? Quem que assiste isso é um bolo, gente? Eu acho tão bobo aquele programa. Mas eu não assisto. É bobo, mas eu assisto. Qual a Lu? A Lu gosta, né? Amo. Hum. 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 Bem gostoso. Bem que a Lu falou. Que lembra aqueles bolos feitos em casa, sabe? De família. Festa de família. De aniversário, assim. Que o parente mesmo que fazia o bolo, sabe? É, que os parentes que tem uma mão melhor pra fazer bolo. É, uns bolinhos bonitos, gostosos. Tipo isso. Esse creme aqui do meio, ele tem coco ralado. Mas tem mais frutinha aqui. Eu acho que é pêssego também. Cheio de frutinha. Bem gostoso. Nossa. Acho que eu comi muito. É, realmente. Eu acho que eu peguei bolo demais. E aqui a Marta Rocha. Essa daqui é famosa, hein? Marta Rocha seria equivalente o que de hoje? A Alessandra Negrini? Não. Porque a Marta Rocha era modelo. Modelo não. Era Miss, né? Hum. Falei que o Valeri é uma Miss hoje, não? Mas que Miss que é a famosa no ponto de ganhar um bolo? Ah, eu acho que a mais famosa dos últimos tempos é aquela que casou com um rapaz do KLB lá. Que ficou em segundo lugar. Aí que tá, gente. É uma guria tão famosa que é conhecida por ser... Natália, eu acho que é. Mulher do KLB. Olha só. Natália, tá bom. Eu vou continuar dizendo que é equivalente a Alessandra Negrini de hoje. Isso é porque ele gosta da Alessandra Negrini. Eu? Que isso. Gosta da Chazona. Esse aqui é um bolo bem louco. Que é bolo de chocolate, um bolo de baunilha, um creme de ameixa, fios de ovos. Faltou alguma coisa nele aqui. Tinha o suspiro, né? É, o suspiro. A baba de moça. É, a baba de moça, é isso. Eu tenho uma baba de moça aqui, mas tá bem discreto. Eu não sei se é a baba de moça, na verdade. Aqui. Não é a Marta Rocha completa, mas ele é bem doce. Mas o bolo Marta Rocha foi criado aqui em Curitiba, né? É. Por isso que você fala tanto e tem gente que nem conhece. É que teve um período que o pessoal lá de casa, assim, eles... Do aniversário eles compraram um bolinho, né? Marta Rocha. Sempre. Sempre. Sempre Marta Rocha. Eu comi tanta Marta Rocha que até enjoei. Então, na verdade, por isso que eu falo dela, né? Daí eles... Todo mundo em casa enjoou de Marta Rocha. Nunca mais compraram Marta Rocha. E aí o pudimzinho. Pudim tem que ter, hein? Pudim é a alegria da grotada. Pudim. Você já fez um pudim desse tipo, que ficou bem assim, não? É, eu acho que eu coloquei farinha, não? É, que é aquele pudim bem firminho. Só que quando você coloca na boca ali, fica aveludado. É, desses aqui, o que eu mais gostei foi esse bolo dos beijinhos aqui. Muito bom. Ó, gente, eu tô explodindo já, mas pra finalizar tinha que ter esse sagu com creme belga. Peguei só um pouquinho. Tope. Tope. Hum. Ó. Não gosto desse sagu dele. Eu gosto desse sagu branco. Creme de leite. Leite que é o do Estado, né, Marta? Uhum. Esse joga um cremezinho top, isso aí vai ficar bom. E esse creme belga aqui tá... Potente, viu? Hum. O que será um creme belga? Não sei, esse aqui eu gostei. Ele tem bastante gosto de baunilha. Eu acho o gosto desse sagu aqui muito forte. Aí você tem um cremezinho bom, ele dá uma quebrada, dá uma agregada, daí fica legal. Hum. Hum. Então tá aqui o café colonial pig. Eu cheguei morrendo de fome, tô saindo, explodindo. É, tem muita coisa gostosa. Os assados, principalmente, não agradou tanto, assim, a gente aqui. Mas os doces estão gostosos, os fritos. Os negócios, os caras fritos, os frios. Tem bastante opção, bastante. A canja que ela gostou. A canja que ela tomou. E, principalmente, o ambiente, que é muito bom, gente. Assim, é um sonho, né? Quem, é, tipo... Eu falo mais pro público masculino, porque eu sou homem, tá, gente? Mas, assim, se você quer dar uma agradada, assim, na sua senhora, tal, trazer ela pra um lugar bonito, ela vai amar? Ela vai amar? Tá? Fala aí, amor, pras mulheres agora. Vem, menina, tragam seus maridos e filhos. Arrasta eles pra cá. Não fala o preço. Só vem, só vem. Não, é gostoso, vale a pena. Vale a pena, assim, pelo conjunto da obra no geral. Gostamos. E aproveitem enquanto tem esses cafés coloniais, porque a gente tá vendo que tá diminuindo muito o café colonial na cidade, pelo menos os que são livres, né? Por quilo ainda tem, só que por quilo não tem graça, né? Tá certo que a gente pode economizar, mas o gostoso é tá liberado pra comer tudo. Eu acho assim. Por mais que a gente pague bem pra isso, né? E tá cada vez mais difícil a gente achar algum café colonial por aí. E esse, pô, é do quase do outro lado da cidade, né, amor? A gente veio... A gente ficou um tempão aí andando pra chegar aqui, né? E ainda bem que valeu a pena. Mas cada vez menos café colonial estão aparecendo por aí. Por que será? Comenta aí pra gente, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Olha aqui a causa do desaparecimento dos cafés coloniais. Eu? Você. Você. Nossa.